Não tem ninguém por aqui que saiba explicar o significado do Natal? Claro, Charlie Brown, eu posso te explicar o significado do Natal. Luzes, por favor! E lá estavam os pastores fazendo companhia uns aos outros naquele campo, vigiando seus jebanhos à noite. Então, um anjo do Senhor desceu sobre eles. E a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E eles tiveram muito medo. E o anjo disse, nada tema, ou escutem. Trago notícias alegres que repartirei com toda a gente. Pois entre vocês nasceu neste dia, na cidade de Davi, o Salvador. Que é Cristo, nosso Senhor. E este será o sinal. Vocês encontrarão bebê com roupas humildes dentro de uma manjedoura. E de repente, ao redor do anjo, surgiu uma multidão de vozes celestiais louvando ao Senhor. E dizendo, glória a Deus nas alturas e paz na terra. Aos homens de boa vontade. Esse é o significado do Natal, Charlie Brown. Legenda por Sônia Ruberti